Olá fofichos e fofichas bom como vocês sabem ou pelo menos quem viu meu poste kkk bom eu estou sem microfone por isso está tendo um monte de vídeos de gacha mas eu decidi enquanto eu não ganho um novo. Prometo que não vai demorar tanto bom enquanto não ganho um novo eu vou gravando mais gacha e bom e algumas gameplays de fundo assim de roblox com o narrador e etc bom eu estou aqui no bruca ver fazendo coisas bem aleatórias kkk bom bora começar. E nessas gameplays assim de fundo com o narrador eu irei ter que jogar sozinha infelizmente pois não adianta eu gravar com alguém e a pessoa não conseguir me escutar então me desculpe mais quando eu ganha meu microfone a mel volta pro canal e eu descobri como deixar a tela toda não irei explicar kkk mas bom agora fiquem com o vídeo Espero que gostem o narrador irá falar às vezes calma calma kkk vou pegar o carro e a gente vai na sorveteria e depois no mercado comprar ó que as mãe nunca deixariam você pegar provavelmente kkk mas no jogo tudo pode bom então vamos vou ficar um pouco muda Não Que isso a cidade esta com alagamento mas eu vou do mesmo jeito kkk no jogo tudo pode errar Carro não mole mesmo que você tenha sido de graça eu estou muito doida hoje kkk ignore Vou pegar meu sorvete favorito é de baunilha mas tá de vanilla kkk coloque nos comentários o sabor preferido de sorvete de vocês estarei lendo tudo Bom vamos no mercado Agora irei ficar muda de verdade kkk e vocês vão ver o que eu vou comprar Tchau 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 Bom vamos no caixa e pagar as compras com a moça invisível e vamos voltar para casa Indigenous criaturas Que susto o carro brotou do além Saquei Que susto o carro brotou do além Que susto o carro brotou do além Saquei Sim Tchau Chegamos finalmente depois de várias doiderãs. Vou colocar o carro aqui mesmo que não seja uma garagem para não molhar mesmo que não molhe kkkk. Vamos subir em casa. Ah, agora eu entendi. Vou subir para tomar banho. Eu só tomo banho no sábado. Um beijo e um salve para ela mesmo que ela me mandou pedido por mandar kkkk. Agora irei escovar os dentes. Entre aspas. Vou comer uma banana. Sou doida e vou ligar a lareira para por fogo na casa kkkk. Boa noite. Três horas depois. Bom, agora irei fazer coisas aleatórias e bom, não irei falar mais nada. Bom, um ótimo dia para vocês. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Beijos e amo todos vocês.